Boa tarde a todos, está no ar mais uma edição do programa Conexão, programa aqui da Prefeitura Municipal de Itapes, que visa dar transparência à gestão e divulgar os eventos que vão trazer turistas e impactar o comércio aqui da cidade de Itapes. E é isso que a gente vai fazer na edição de hoje, porque no próximo dia 19 de novembro tem o primeiro desafio Mountain Bike, que é uma realização da Academia Japura Sport Fitness com apoio da Prefeitura Municipal de Itapes. E é isso que a gente vai destacar na edição de hoje, como funcionam essas parcerias público-privadas para desenvolver o turismo esportivo, trazer mais turistas, movimentar o setor hoteleiro e de gastronomia com restaurantes aqui na cidade, e acima de tudo oferecer saúde para os moradores de Itapes e também para os turistas que estarão aqui de toda a região. Já por Daniel, será o terceiro evento teu neste ano, teve duas edições de corrida de rua e agora um evento que vai valorizar o ciclista aqui de Itapes e também de toda a região. É um desafio de Mountain Bike, que a gente busca atletas da região, da região sul, Porto Alegre, Camacuã, Guaíba, Barra, Pelotas, Rio Grande. Como tu comentou, movimentar o comércio da cidade e incentivar o pessoal no esporte, no ciclismo, que é um esporte bem saudável, com pouco risco de lesão e se aliantando que não é competitivo. Qualquer um pode participar, vai ter três percursos de três níveis diferentes. O pessoal que está começando vai no percurso menor, o intermediário pega o de 60 quilômetros ali e o cara que já está mais cascudo vai no 120. Já por, vou te convidar para vir até aqui, para a gente mostrar para os nossos web telespectadores aqui do Conexão, aonde vai ser a largada, tem uma novidade sobre a largada também. A largada desse desafio Mountain Bike vai ser aqui na Avenida Assis Brasil, em frente a um dos apoiadores do evento também, que está entrando nessa parceria público-privada, que é justamente para fazer essa valorização e pegar também o asfalto aqui, né, Já por? É, nós vamos fazer a largada aqui na frente da CM Motobikes, né, que é um dos parceiros que está na organização junto comigo. A gente fez uma parceria junto para organizar esse evento, né, e nada melhor puxar quem é do comércio, das bicicletas aqui da região, né, uma das maiores lojas da região, da que a gente tem, para nos apoiar e nos ajudar a organizar o evento. Qual a tua expectativa de público para essa edição do dia 19 de novembro? É, a nossa ideia, a expectativa é em torno de 200 a 250 atletas, né, a gente já entrou em contato com algumas equipes, né, de pelotas está para vir 80 ciclistas, de Guaíba em torno de 60, Camacuã uns 30, né, mais o pessoal aqui de Itapes, tem Porto Alegre também, a gente está concluindo entre 200 e 150 atletas, a gente vai estar bem satisfeito. Corra para se inscrever. Nas nossas redes sociais, a gente vai estar colocando o link aqui abaixo para você se inscrever, mas também pode passar na própria Academia do Japur, na Rua Professor Luiz Vieira, para fazer a inscrição, né, Japur? Na Academia, ou no site, né, da Chip Time, ou até na própria loja, na CM Motobikes, aqui onde vai ser a largada, né, que vai ser no dia 19, né, dando a salientada, 19, no domingo, né, falando um pouquinho da programação, a entrega de kit vai ser no sábado, né, das 9 às 19 horas. Aqui também. Aqui, aqui no local de largada. E no domingo de manhã, a partir das 7 horas, a gente vai estar aqui. A todos, uma boa tarde, e lembrando, pessoal, faça a sua inscrição, a gente vai estar com as chamadas também deste evento, nos programas Conexão, deste primeiro desafio mountain bike do dia 19 de novembro. E fique ligado na nossa programação, porque em breve a gente também vai estar divulgando uma corrida noturna, só estamos esperando para ver qual a melhor data, mas será mais um evento para desenvolver o turismo esportivo aqui da cidade de Itapes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho